Oi gente, aqui é o Breno Marquezinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo E lembrando, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações Para nunca perder os nossos vídeos novos aqui no canal, tá? Quando lançar, bora pro vídeo! Amiguinhos, agora eu vou ensinar vocês como fazer fumaça com o dedo, tá? Você precisa de um responsável para botar fogo, porque vai precisar de fogo para acontecer a mágica, tá? Criança não pode brincar com fogo, lembre-se bem, tá? Aí é assim, primeiro você tem que raspar essas partes aqui, tá vendo? Você tem que raspar essas partes, que é tipo assim, ó, esse daqui, esse lado assim, aí você raspa Depois você coloca num pratinho, ó, você coloca num pratinho Aí depois você tem que botar com fogo, tá bom? Você tem que botar fogo, aí eu vou chamar meu pai agora Ô pai, bota fogo aí pra gente, pra gente ver Ai, não pode brincar Olha a fumaça que tá saindo Nossa, quanta fumaça, amiguinhos! Tá vendo, ó? Preciso de um responsável, ó, pra sempre fazer isso, ó, tá vendo, ó? Amiguinhos, eu tô longe, tá vendo, do pratinho? Eu não tô num lugar fechado, tá? Eu tô num lugar aberto, ó, tá vendo? Aí fica assim, ó, preto, eu tô fazendo assim, mas eu fico longe do pratinho, tá vendo? Eu tô longe do pratinho, amiguinhos, amiguinhos, olha que legal como é que ficou assim, ó, tipo um olhinho, assim, ó, aí você passa no dedo, aí você faz uma fumaça, olha que fumaça da hora, amiguinhos, olha isso, olha que da hora! Aí deu, até vou fazer mais assim, ó, patei, a fumaça tá saindo, a fumaça tá saindo, só que bem fraquinho, ó, tô esfregando bem, patei bastante agora, ó, tô fazendo a parte mais, tá? Deixa eu ver, ó, deixa eu ver, olha, amiguinhos, quanta fumaça! Esse experimento deu certo, ó, tá muito bem, ó! Lembrando, amiguinhos, só pode fazer isso com adulto e peça pra ele verificar se tá frio, tá? Amiguinhos, espero que vocês tenham gostado do vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal e manda pra todos os seus amigos e até a próxima, amiguinhos! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri